O principal foco de harmonização na sua casa tem que ser esse corredor aí, porque ele é responsável por levar a energia por muitos espaços. Márcia Gotardi, na minha casa tem um corredor de 25 metros. Caramba, isso não é um corredor, é uma pista de corrida. Ele dá acesso a cinco portas, o que fazer nesse caso? Nesse caso, o ideal é o que acontece. Quando a gente tem um corredor muito grande, com muitas portas, isso pode gerar um fluxo letárgico, que é o contrário do fluxo acelerado. O fluxo acelerado é quando tem um corredor, o nome já diz, um fluxo acelerado. O fluxo letárgico é a dificuldade da energia fluir. Então, você pensa, você olha para um corredor de 25 metros, e aí você já pensa, meu Deus, eu acabei de voltar do quarto e eu esqueci o meu celular lá. Vamos lá. Você já vai cansada, né? A energia é a mesmíssima coisa. Ela olha aquele corredor e fala, meu Deus, eu vou ter que fluir por esses 25 metros, né? E ainda tem um monte de porta que vai se perdendo. Então, provavelmente, os cômodos desse corredor ficam muito carentes de energia. Então, nesse caso, o ideal é você trabalhar, você pode espalhar cristais ou sino de ventos. Os cristais e os sino de ventos, eles atraem a energia. Então, você vai como se estivesse convidando a energia a fluir, fazendo esses elos de energia pelo seu corredor. E você também pode compensar isso com muita decoração, né? Você pode pintar uma parede do corredor, você pode fazer uma parede de fotos, uma linha do tempo, assim, né? Fazer interativo as fotos da família, tudo bem bonito, na altura do olhar da pessoa, né? Que vai convidando a andar por esse corredor. E aí, quando ele atrai, desperta esse interesse nas pessoas, também atrai a energia junto com isso. Então, cuidar bastante, ter bastante, bastante foco nesse corredor. Corredor, arrisco a dizer aqui, ainda não sei como que é a sua casa inteira, né? Mas arrisco a dizer que ter o principal foco de harmonização na sua casa tem que ser esse corredor aí. Porque ele é responsável por levar a energia por muitos espaços. E aí, você focando só no quarto, só no banheiro, o corredor desarmonizado, você não vai ter grandes transformações. Então, por enquanto, você pode, antes de focar lá nos quartos, nos ambientes que esse corredor dá acessos, foca primeiro no teu corredor, com certeza.